Estamos de volta com o Vale Urgente e agora eu quero falar sobre a alimentação do seu cachorro. Olha só, Pedigree é a marca líder de alimento para cães e os seus produtos têm a qualidade que o seu cãozinho merece. E por acreditar que todo cachorro merece a melhor nutrição, Pedigree está lançando Pedigree Nutrição Essencial. Pedigree Nutrição Essencial é o alimento adequado para a manutenção da saúde do seu cão, porque vem com os nutrientes na medida certa para o seu cachorro ficar feliz e saudável. E tem um preço super acessível. É o alimento com a qualidade Pedigree que cabe no seu bolso. Pedigree Nutrição Essencial chegou para se juntar à linha de produtos Pedigree Seco. Você pode escolher também o Pedigree Nutrição Completa, que contém em sua receita ingredientes com ação antioxidante para um futuro saudável. E Pedigree Equilíbrio Natural, que além dos ingredientes com ação antioxidante, é feito com grãos integrais e pedaços macios sabor. Agora você pode optar por Pedigree Nutrição Essencial. Confira na loja e compare, porque todo cachorro merece Pedigree. Olha, eu não tenho mais tempo, produção? Eu fico revoltado com a situação dessa. Gostaria de ter mais tempo para moer esses caras no pau aqui. Mas o tempo é curto. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Um bom final de semana. Vem aí o Blá Estância Nativa. Eu volto segunda-feira, se Deus quiser. Vem aí o Blá Estância Nativa.